Música Então, deu certo? Vamos lá. 4 menos 4 vezes 1, 0. 6 menos 4 vezes 1, 2. 8 menos 4 vezes 1, 4. E aqui, x. Ok, pessoal? Então, olha só. Originalmente, nós tínhamos essa equação aqui. Vamos escrever ela aqui só para ficar mais claro. Você tinha u. Em vez de x, y, z, vamos chamar de u, v e w. Ok? u mais v. mais w, igual a alguma coisa, né? Algum x, né? Aqui nós tínhamos 2u mais 2v mais 5w, igual a alguma coisa. E 4u mais 6v mais 8w, igual a alguma coisa, né? E nós fizemos o escalonamento, né? Aqui, e chegamos nessa equação aqui. u mais v mais w, igual a alguma coisa, né? Aqui ficou 3w, né? 3w, igual a alguma coisa. E 2v mais 4w, igual a alguma coisa. Então, aqui você chegou em uma forma que não é de fato triangular. Mas, pessoal, dá para você ver que isso aqui é uma equação que funciona, né? Eu posso trocar essas duas equações de ordem, que o sistema continua o mesmo. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? Eu poderia ter simplesmente trocado essas duas matrizes de posição. Então, ficaria 1, 1, 1, né? E trocando, né? Eu ficaria com o quê? É 0, 2, 4 e 0, 0, 3, tá? Ou seja, eu poderia reescrever esse sistema aqui, né? Eu poderia reescrever da seguinte forma, né? u mais v mais w, igual a alguma coisa, né? 2v mais 4w, igual a alguma coisa e 3w, igual a alguma coisa, né? Então, eu tenho aqui o sistema triangular e, de fato, eu fiquei meio assustado, né? Com o fato de ter dado um zero aqui, nesse pivô mas, de fato, esse não era ainda o caso de uma matriz que falhava. Esse era o caso de uma matriz que bastava fazer um pequeno ajuste, ok? E isso vai acontecer algumas vezes. Mas, agora, vamos ver um caso que falha? Vamos lá. Pessoal, aqui nós temos um exemplo em que o escalonamento vai falhar, de fato. Eu vou pedir, primeiro, que você pare o vídeo e faça essa eliminação de gaúcho, ok? Vamos lá. Pare o vídeo e faça a eliminação agora. Então, pessoal, vamos lá. Vamos, primeiro, eliminar essa coluna aqui. Vai ser, para eliminar essa variável aqui vai ser essa equação aqui menos essa. Esse lado aqui, por enquanto, não vamos nem nos preocupar com esse lado B, ok? Depois a gente vai falar um pouco sobre ele. Vamos lá. Essa equação menos duas vezes essa. 2u menos 2u. Vamos ter zero, né? Bom, essa aqui eu vou repetir, né? u mais v mais w igual, né? Bom, alguma coisa aqui que eu não sei ainda o que vai ser, né? Aqui você vai ter 2 menos 2u, vai dar zero. 2v menos 2v vai dar zero, né? E aqui vai dar 5w menos 2w, que vai dar 3w. E aqui vai dar 5 vezes o que está aqui menos duas vezes isso aqui. Que vai ser um número que depois eu vou discutir. E aí? Deu alguma coisa errada? Deu, né? Era para ter um pivô não nulo aqui e ficou com zero aqui e aqui no pivô também. Então, isso aqui já não começou bem, né? Pode ser que isso aqui seja um caso em que a eliminação falhe. Mas para saber isso, temos que continuar com a conta. Vamos lá, então? Vamos lá. Essa equação menos 4 vezes essa. Então, 4u menos 4u, zero. 4v menos 4v, zero. 8w menos 4w. 8w menos 4w, 4w, né? Então, pessoal, deu errado, né? Mesmo se você trocar esses dois aqui, você vai continuar com o pivô faltando aqui. Não é isso? Então, esse é um caso em que o escalonamento falhou. E nesse caso, pessoal, nós vamos ver o que essa falha significa e quais são as consequências. Vamos discutir isso com mais cuidado mais à frente. Mas eu já vou indicar algumas coisas para vocês. Quando você tem essa falha, o que acontece é o seguinte. Em alguns casos, dependendo do que nós tínhamos aqui, o sistema não vai ter solução. Por exemplo, se depois do escalonamento aqui, aqui deu 4, aqui deu 4, vamos botar aqui 4, aqui deu 4, e aqui deu um outro número. Será que nesse caso o sistema teria a solução? É possível achar um número que multiplicado por w dá 4? Por 4 dá 4? Sim. O w igual a 1. Mas seria possível achar um número... Bom, mas aí esse número 1 não satisfaria essa equação aqui. 3 vezes 1 não dá 4. Então, dependendo do número que você tiver aqui, você não vai ter solução. Mas pode ser que tenha. Vamos supor, por exemplo, que aqui seja 8. Depois do escalonamento você tem aqui 8 e aqui tenha 6. E aí? Olha só, se o w for 2, 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. E 4 vezes 2 dá 8. Então, se eu tivesse algum outro número aqui, por exemplo, 12, eu conseguiria resolver. Então, pessoal, nós já vimos, inclusive, alguns exemplos disso aí. Que quando a equação não... Ou, às vezes, a equação não tem solução, mas, às vezes, ela tem. Mas a solução... Ela, inclusive, tem infinitas soluções. Tá? É... Tudo bem? Mas, pessoal, a gente vai discutir essa questão aqui dos casos em que a eliminação falha, mas eu não queria discutir agora. Eu queria manter esse capítulo aqui discutindo só aqueles casos em que ela funciona. Tá? E vamos deixar o caso em que ela falha mais pra frente. Né? Vamos ver o caso em que ela falha e não tem solução. O caso em que ela falha mais você tem infinitas soluções mais pra frente. E nesse capítulo, até o final desse capítulo, vamos ver só aqueles casos em que o... o... a eliminação funciona perfeitamente e você chega numa matriz triangular superior. Tudo bem? E eu peço que vocês aguardem pra nós discutirmos com calma esses outros casos onde ocorre a falha do escalonamento. ok? Ok? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.